O tema de desenvolvimento de competências, ele sempre está sendo discutido em todo tipo de mídia, as pessoas perguntam em palestras e tal, por onde eu começo. Eu queria hoje dar uma dica para vocês de uma competência que, não importa o que você decidir fazer na sua vida, ela vai ser fundamental e vai ser divisor de águas. É a competência de comunicação. Não importa se vai ser analista, especialista, supervisor, gestor, diretor, empreendedor. Se você souber se comunicar bem, certamente seus resultados serão diferentes. Quem não tem essa habilidade, como é que começa o desenvolvimento? Gente, comunicação é prática. Você precisa ousar, se expor. Começa na frente do espelho ou gravando, depois fala com os amigos, mostra, ensaia muitas vezes, pede feedback, pergunta como foi, descobre o que pode melhorar. Hoje, a gente encontra muita informação acessível nas mídias sociais sobre como melhorar a sua habilidade de comunicação. E quanto antes você começar, melhor será. A prática, nesse caso, faz o rei. E quem tem muita habilidade, não precisa fazer nada, não? Só aproveitar? Gente, quem tem muita habilidade precisa desenvolver também. Porque, em geral, quem tem muita habilidade confia demais na sua capacidade de improviso. E, às vezes, nessa hora, acaba falando alguma bobagem também. Então, não negligencie essa competência que vai, com certeza, mudar a sua vida. Tá bom? Tchau. Tchau.